Olha o nosso sofá na caixa de entulho A casa onde a gente morou, você já mudou tudo E mais ainda vem seu coração me pedindo pra voltar Mais ainda vem a solidão que te lembra Foi muito errada a sua decisão De ir mudar e que linda no seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave do seu coração Meu Deus, meu Pai, meu amor Amor Tá lindo? Meu Tudo Tudo Razão de Yeah Deus Meu Ah Meu Amor Um farol que eu preciso Como eu preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Meu Senhor, tu és a minha alegria Eu preciso Eu quero ouvir você Eu comecei a me ficar Eu comecei a me ficar Eu lembrei eu Eu posso comprar Eu posso comprar Eu posso comprar Eu posso comprar O meu nome Eu posso comprar Eu falo para você Eu posso falar Amém. Amém.